Bom galera, hoje estreia no nosso quadro Curiosidade Caipira. Vocês vão conhecer tudo desse ramo, tudo do mercado sertanejo. Você que é caipira na alma, você que é caipira no coração, você que mora, seja no campo, na roça, na fazenda, você que mora na cidade, vocês vão ter um dos quadros mais gostosos e sertanejos do nosso Brasil. Hoje estamos aqui no Brusque Ranch, um dos melhores aras em cavalos quarto de mira do Brasil. Em especial, meu grande amigo, empresário, irmão, que é o grande amigo Dito Brusque, fiz questão de vir aqui hoje, abrir esse quadro, porque além de ser um grande homem, um grande ser humano, um grande empresário, é literalmente hoje um dos apaixonados por essa raça, tem um plantel maravilhoso, quem é do ramo sabe a importância que tem esse homem hoje, o aras Brusque Ranch. Então você que tem essa curiosidade por cavalo, cavalo de raça, hoje ninguém melhor que o nosso amigo Dito Brusque, estreia no nosso quadro Curiosidade Caipira, aqui no Oito Segundos é o Limite. Dito, boa tarde, obrigado primeiramente, mais uma vez, a sua atenção, sempre atencioso com a gente. Vamos andar. Eu quero que você conte um pouco, para mim e para todo mundo que nos assiste agora, a raça Quarto de Milha, como que é o tratamento, como que é o manejo, como que é a procriação, enfim, tudo que as pessoas têm curiosidade de saber sobre essa raça, ninguém melhor que você para estar nos explicando aqui. Que legal. Boa tarde, Vaguinho, boa tarde a todos que estão em casa. É um prazer receber hoje o programa Vaguinho Animal, mais uma vez aqui no Brusque Ranch. Hoje com esse quadro novo, Curiosidade Caipira. E neste quadro nós vamos mostrar um pouco do nosso aras, como é o dia a dia, como que é a nossa criação. Brusque Ranch sempre de portas abertas, para que todos possam nos visitar. É um prazer muito grande que venham conhecer a nossa criação. E para quem não teve a oportunidade de chegar por aqui ainda, hoje nós vamos mostrar através do programa Curiosidade Caipira. Vai ser um prazer. Nós vamos começar mostrando desde o início da criação, que é a prenhês. Nós estamos aqui no meio de um lote de éguas prenhes. A gente começa a criação pelo acasalamento das nossas éguas campeãs com garanhões campeões, que nós temos em outras sedes já próprias para armazenamento de garanhões, para cuidar dos garanhões. São centros que cuidam dos garanhões. Aí o nosso veterinário trabalha as nossas éguas. Quando ela está pronta para receber o sêmen do garanhão, liga lá para a central de garanhões, o mototáxi traz o sêmen, e o veterinário implanta o sêmen na nossa égua. Daí gera o embrião, que é o potrinho. Uma semana depois, o veterinário transfere da égua matriz, da égua campeã, da mãe, o sêmen já virado em embrião, para as éguas receptoras. Então nós estamos no meio de um lote aqui de éguas receptoras, todas já com preencheza confirmadas para nascimento do ano que vem. Olha que lote bonito. Esse é o manejo do lote das éguas receptoras. Mato curiosidade minha, qual que é o tempo de gestação de uma égua? São 11 meses. Ah, 11 meses. A gestação do equino é baseado em 11 meses. Mas se você demora para nascimento, não liga não, viu? Porque demora uns meses, umas vezes. E olha que prazer estar no meio dessas éguas. Elas são criadas calma, apasta, mansas. Éguas com uma índole materna muito boa, né? Já são éguas de índole materna muito boa, éguas que dão bom aleitamento para criar bem os seus filhotes. Então é esse o início da criação. Lembrando também, Dito, que a escolha da égua também é de suma importância para a qualidade do poutro que vai nascer também. É sim, Vaguinho. O mercado está bastante seletivo, né? Se a gente não pode fazer o embrião com qualquer égua. Porque depois o próprio mercado não reconhece na hora da venda. Por isso que nós só trabalhamos com as nossas éguas campeãs, provadas em pista, né? As nossas éguas já são campeãs, provadas em pista. Usamos garanhões também, campeões já provadas em pista. A maioria deles de origem... Quer dizer, todo animal tem o seu histórico. Sim. É que na hora da venda, seja a história da mãe, a história do pai. O quarto de milho é baseado nisso. É baseado no pedigrito do animal. Até no avô, na avó. Tudo isso é levado em consideração. Exatamente. São os ganhos do avô, do pai, da mãe, que são levados em consideração na genética do filho. Outra coisa, Dito, que eu estou vendo aqui, é basicamente a alimentação é o capim. Para as mães, para as prenhas. Para as éguas prenhas, a gente deixa na base capim, porque nós temos... É um capim especial, viu, gente? É, nós temos uma boa plantação de tífto no nosso aras, uma área grande em tífto, que é o melhor capim dos equinos. Temos um capim muito bem manejado. É como se fosse a picanha da nossa carne, que a gente gosta de comer, esse capim. É a coisa boa. É a coisa boa. É a coisa boa. É a coisa boa.